Eu tô contando até bem mais que eu preciso Cês precisam de mim demais nessa crise Faz pra mim, faz pra mim Sobe em 10 e pode vir Eu tô contando até bem mais que eu preciso Cês precisam de mim demais nessa crise Cê não viu não, sinto ventão Tô na bala mil flash naquele chão Pois eu logo ligo flash no meu som Água pura no bateque de um milhão Eu não quero descer pra subir Eu vivo no topo porque eu nasci aqui Só quero meu carvão e tu que se exploda Essa é só aquela outra pra tu desistir Vocês querem me levar, relaxa Vai ser de graça Vocês que perdem tudo, eu que voltei pra minha casa Se o túnel não tem saída, minha mente já tá blindada Faz pra mim, faz pra mim